Eu amo sim, tô bebendo sim, e choro mesmo Em outros beijos vou tentando não sofrer Vou superar essa falta de você, e vou te esquecer Eu te amei, com um sentimento puro e sincero Eu te amei, e nas suas promessas de ser pra sempre eu acreditei E contrariando tudo o que me falou, você me deixou Pros nossos amigos andou comentando, que eu não tô legal Arrasado, fumando e bebendo, que eu tô muito mal Eu amo sim, tô bebendo sim, e choro mesmo Quando a saudade dela bate no peito, não tem jeito, não tem jeito Te amo sim, tô bebendo sim, mas não é pra sempre Em outros beijos vou tentando não sofrer Vou superar essa falta de você, e vou te esquecer Pros nossos amigos andou comentando, que eu não tô legal Arrasado, fumando e bebendo, que eu tô muito mal Eu amo sim, tô bebendo sim, e choro mesmo Quando a saudade dela bate no peito, não tem jeito, não tem jeito Te amo sim, tô bebendo sim, mas não é pra sempre Em outros beijos vou tentando não sofrer Vou superar essa falta de você, e vou te esquecer Pros nossos amigos andou comentando, que eu não tô legal